Secretário de Saúde, Lesuí Mouzinho, Timbiras, 566 casos confirmados até agora, 23 óbitos e agora um novo decreto. A respeito desse novo decreto, que vale até 24 de janeiro, Lesuí, para o comércio, quais são as regras? As regras para o comércio, Marcelo, são as mesmas regras de anterior. É que a gente tinha afrouxado um pouco, mas o que vai acontecer? O uso, obrigatoriamente, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, a pia de água ou sabão, a questão do distanciamento, tanto o uso desses EPIs individual, tanto para as pessoas quanto para os trabalhadores do comércio. A respeito de festas, bares, como ficou ou como vai ficar até 24 de janeiro? Está vetado todos esses eventos que hajam aglomeração, as festas particulares, festas em clubes, tudo isso está vetado. Inclusive, a Polícia Civil já suspendeu a questão da emissão das licenças, porque a parte de lá, as licenças, a gente já também está pedindo o apoio da Polícia Militar, do Comando, para que eles nos ajudem a fiscalizar e para que esses eventos não ocorram de forma clandestina. Rezui, por que essa preocupação, já que vocês tiveram aí 23 óbitos e apenas 566 casos registrados, o que é um número relativamente baixo comparando-se com outros municípios vizinhos aqui de vocês? Por que essa preocupação já no início de 2021? É, de fato, essa preocupação se dá pelo que a gente vê em outros estados. E aqui Timbiras não é fora, não é diferente, Timbiras é dentro do estado. Então, nesse período, nós temos muitas pessoas que vindo de outros estados, né? Onde a doença ainda é uma realidade muito grande. E essa preocupação nossa aqui em proteger as nossas pessoas aqui do nosso município. Vale a pena pedir para toda a população colaborar. Encarecidamente, eu peço para toda a população de Timbiras que nos ajude, colabore conosco, utilize a máscara, pratique o distanciamento dentro dos estabelecimentos, faça a sepsia com álcool, 70, para que a gente possa ter o mínimo de casos possíveis ainda aqui dentro do nosso município. E, principalmente, a questão dos óbitos, porque cada família que perde um ente querido é uma dor muito grande. E, principalmente, a questão dos óbitos,